Ei pessoal, e dando continuidade a nossa série sobre como declarar os seus investimentos no imposto de renda, no vídeo anterior que eu vou deixar aqui nos cards, eu expliquei como que você faz para declarar as suas ações, os seus investimentos, as compras, as vendas, o aluguel de ação, os proventos recebidos, lá na sua declaração anual. E agora nesse vídeo eu quero mostrar um detalhe que eu citei lá nesse vídeo anterior sobre como que você faz para pagar o imposto de renda, sobre o lucro que você obtém com as ações, com a venda das ações que ultrapasse o limite de isenção de 20 mil reais mensais. Então se você vende até 20 mil reais em ações por mês com lucro, você não precisa pagar imposto de renda. Apenas declarar essa venda lá na sua declaração anual de imposto de renda. Mas se você vende acima de 20 mil reais em ações com lucro dentro de um mesmo mês, você além de declarar lá na declaração anual, você precisa efetivamente calcular o imposto devido e recolher sozinho, sem a ajuda de ninguém, esse imposto via DARF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal. Então vamos supor que eu vendia ações de Magazine Luiza e eu vendia acima de 20 mil reais com ganho de capital. Eu preciso até o último dia útil do mês subsequente, do mês seguinte a essa venda, pagar esse imposto devido. E aí é claro que eu vou guardar esse documento de arrecadação fiscal, vou guardar esse comprovante de pagamento para eu inserir esse valor lá no campo Imposto Pago da aba de renda variável da declaração. Se você está em dúvida sobre o que eu estou falando, é porque você não viu o vídeo anterior, que eu vou colocar aqui nos cards e na descrição desse vídeo, mas aí você paga o imposto até o último dia útil do mês seguinte à venda e no ano seguinte você então vai declarar no imposto de renda que você efetivamente pagou corretamente aquele imposto devido. E para fazer esse cálculo de recolhimento a gente usa um programa da Receita Federal que se chama Cicalque Web. E eu vou te mostrar que é muito simples, a parte mais chatinha mesmo é você apurar o ganho que você teve para aí sim você calcular o imposto de renda. Então vamos lá no site da Receita Federal que eu vou te mostrar como tudo funciona. Mas antes disso, como sempre, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para prestigiar o conteúdo que eu estou trazendo aqui para que eu possa ter condições de, com mais inscritos, mais curtidas, mais views, poder trazer mais conteúdo bacana aqui para vocês, combinado? Bom, então pessoal, para você calcular e pagar os tributos devidos, o imposto devido sobre a venda de ações que ultrapassem 20 mil reais por mês, na qual você teve lucro, você precisa utilizar esse programinha online aqui da Receita Federal que ela disponibiliza aqui no próprio site. Você pode julgar no Google Cicalque Web e Receita Federal. Você vai entrar nessa página. E aí a gente utiliza esse campo aqui, Cicalque Web, cálculo emissão de DARF, documento de arrecadação da Receita Federal, online de tributos da pessoa física. E a gente clica aqui. E aí a gente vai selecionar aqui a opção preenchimento rápido. E aí você vai inserir os seus dados e clica em continuar. E aí é o seguinte, quando você vende mais de 20 mil reais por mês com lucro, em operações normais, ou seja, operações que não são de day trade, você precisa recolher 15% de imposto de renda sobre o lucro obtido com essa operação. Então você vai calcular qual é o lucro que você obteve na venda. No vídeo anterior que eu falei sobre declaração de ações na Bolsa de Valores, eu mostro para vocês o lugar lá no canal eletrônico do investidor, onde você tem o seu preço médio de compra, o seu preço médio de venda. E aí você vai calcular qual foi o lucro que você obteve. Mediante é subtração do preço médio de venda pelo preço médio de compra e multiplicando pelo número de ações que você vendeu. Então eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que você comprou mil ações de Magazine Luiza a 20 reais. E depois você vendeu, no mês seguinte, você vendeu essas mesmas mil ações por 21 reais. Então você vendeu, ou seja, fez uma operação de 21 mil reais, no qual você teve de lucro efetivamente mil reais. Não é verdade? Então sobre esses mil reais vai incidir essa alíquota de 15%. Que dá o quê? 15% de mil reais vai dar 150 reais. Então é esse o imposto que você tem que pagar. É claro que aqui eu dei o exemplo de muito simples com uma só operação, mas no caso de você ter feito outras operações de compra e venda desse mesmo ativo, que no caso foi Magazine Luiza do exemplo, você tem lá no relatório, no extrato de negociação de ativos do canal Eletrônico de Investidor, exatamente o preço médio de compra e o preço médio de venda, que são esses preços que você vai ter que utilizar para apurar o custo que você teve na compra, o ganho que você teve na venda e assim você faz esse cálculozinho e vê qual que foi o lucro efetivo. E aqui no meu caso, então, eu tenho calculado os mil reais de lucro, incide a alíquota de 15% de imposto, ou seja, eu efetivamente vou ter que pagar 150 reais de imposto. E é isso que eu vou mostrar aqui no DARF. No campo observações, não precisa colocar nada, e o código para você comprovar para a receita que você está pagando imposto de renda sobre venda de ações em operações acima de 20 mil reais mensais é o código 6015. E aí você vem aqui, o código que é ganhos líquidos em operações na bolsa. E aí você põe esse código, seleciona o valor principal, que é aquele valor que a gente já tinha apurado de 150 reais, e aí a data, qual que é a data de vencimento? Naquele vídeo eu falei, e vou reiterar aqui, sempre que você faz uma venda não isenta, ou seja, uma venda que você tem que pagar imposto de renda, você tem o prazo de até o último dia útil do mês seguinte à venda para gerar essa DARF e fazer o pagamento. Se você esqueceu ou não fez porque não sabia, você tem que voltar aqui e fazer isso, mas aí você vai pagar juros e multa. E aqui no caso, então, nós estamos em fevereiro de 2021. E eu estarei, então, nesse caso, gerando DARFs de vendas que eu fiz no mês de janeiro de 2021. E aí a data de consolidação é fevereiro de 2021, mas o período de apuração, obviamente, é janeiro de 2021. E aí eu ponho esse período aqui, janeiro de 2021, a data de consolidação é hoje, que é quando eu estou fazendo esse cálculo. E aí, automaticamente, a data de vencimento é preenchida pelo programa. Eu tenho até o último dia útil do mês seguinte à venda para poder pagar o imposto devido. E aí você clica aqui em calcular, seleciona e emite a DARF. Eu, obviamente, não vou emitir, porque realmente não tem imposto a pagar. Isso aqui é só uma simulação didática. Eu vou, simplesmente, excluir. Mas se você pensar agora, poxa vida, eu não sabia disso. Eu fiz uma operação em que eu deveria ter recolhido imposto lá, por exemplo, em outubro de 2020. E como é que eu faço agora para recolher esse imposto em fevereiro de 2021? Você vai utilizar os mesmos passos que a gente fez aqui, mas no período de apuração você vai pôr o mês em que você fez essa venda. Então, outubro, 10 de 2020. E você coloca o valor. Vamos supor que é o mesmo valor, que você tem que pagar R$150. E quando você faz isso e coloca calcular, o programa já calculou, que ele já informou que você deveria ter pago esse imposto até novembro de 2020. E você não fez isso. Então, quando você clica em calcular, ele vai automaticamente incluir uma multa. E você vai ter essa multa e valor de juros, que é a penalidade que a Receita Federal vai cobrar por você não ter pago esse imposto no período, no tempo correto. E você vai clicar aqui e vai emitir esse documento da mesma forma. Mas agora quitando, colocando em dia uma dívida tributária que você tinha lá de outubro, que venceu em novembro de 2020. Então, para gerar DARF, é que nesse programa, quando você vende ETFs e você vende fundos imobiliários, você utiliza esse mesmo programa para calcular o imposto a pagar sobre o ganho obtido com a venda dessas cotas de ETF e dessas cotas de fundos imobiliários. É exatamente por aqui também esse mesmo caminho. E vocês podem ver que é muito tranquilo de emitir. Então, não tem que ter medo de investir, de vender ações, porque você vai ter que pagar imposto, porque é algo extremamente simples. É muito mais simples você não aprender e deixar esse kit de lado e depois se enrolar do que você aprender e fazer tudo certinho, não é verdade? E se você tem alguma dúvida, não se esquece de colocar aqui para mim nos comentários que quando eu puder, eu respondo para você, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de dar o like para prestigiar o canal. E te vejo no próximo vídeo.